Tem que se esconder no escuro, quem na luz se banha, luz de baixo, luz de sol. Nessa terra a dor é grande, a ambição pequena, carnaval e futebol. Quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena, é que serve de farol. Existe alguém em nós, em muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sonhos. E que a escuridão conhece também, existe alguém aqui, fundo no fundo de você, de mim. Que grita para quem quiser ouvir, quando canta assim. Eta, 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 é a lua, é o sol, é a luz de ti. Eta, 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 é a lua. Eta, 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 eta. Todo dia, o mesmo dia a vida é tão estreita, nada de novo ao luar. Todo mundo quer saber com quem você se perdeu, nada pode prosperar. É domingo, fevereiro, sete de setembro Futebol e carnaval Nada muda, é tudo escuro até onde eu me lembro Uma dor que é sempre igual Existe alguém em nós Em muitos dentre nós, esse alguém Que brilha mais do que milhões de sóis E que a escura e não conhece também Existe alguém aqui Fundo, no fundo de você, de mim Que grita para quem quiser ouvir Quando canta assim Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, eta, eta Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, eta, eta Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz É a luz e Eta, 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 eta Eta, ea eba